E aí, cara, você já teve algum momento dentro das apostas que você empurrou muitas unidades num único jogo? Alguma experiência que foi diferente de tudo que você fez? Cara, é o seguinte, um assunto que é bom que a gente comece a tratar é o seguinte. Galera, aposta é processo, é um processo. E tem muita coisa pra acontecer. Tem o de iniciante que a gente já falou que você vai passar por isso, por aquilo. Vai ter vontade de dar o in, vontade de recuperar, achar que você é o melhor do mundo. Mas durante sua carreira de intermediário e de profissional, tem muita coisa pra acontecer ainda. O ponto principal, aposta não tem fim. A história, a aposta não tem fim. Você vai ter que melhorar a cada tempo. Vai ter que evoluir a cada tempo. Então, vamos lá. O que acontece com o cara que é profissional? A casca vai engrossando, pô. Se você tiver em mente que você nunca vai estar preparado em aposta, porque você nunca está preparado. É uma coisa nova todo dia. Dança todo dia e você vai melhorar todo dia. A casca engrossa. Então, jogos que ano passado, que eu já era muito lucrativo, já era profissional, etc. Que rolava de eu segurar um pouquinho o dedo e saber, cara, que tem valor ainda. Eu mandei sair um escanteio e ainda tem valor. Atualmente, a casca está tão grossa que eu sei os jogos que eu posso fazer isso. Mandei um, saí um canto, mandei outro. E aconteceu no final de semana, aconteceu semana passada várias vezes. Então, atualmente, quando eu vejo que um jogo tem muito valor, eu saio pesando, cara. Por que aquilo? Eu estou vendo a linha, eu sei como a linha funciona. Eu já passei por toda essa fase de ter o receio, o dedo pesado de mandar uma aposta, entendeu? Não tenho mais isso. A minha relação com a aposta hoje em dia é tranquila. Nosso grupo hoje está, acho que está negativo um pouquinho só. De ontem para hoje, começou o mês, né? A gente terminou o mês de janeiro muito positivo. Acho que foi 17 unidades. Que dá uns 42% na nossa gestão. Mas a gente começou o mês negativo. Ontem aconteceram muitas loucuras. Cara, eu estou super tranquilo. A análise foi feita. Foi feita bem. A análise correspondeu em campo. Mas aconteceram fatores aleatórios. Isso vai acontecer. Então, um ano atrás, eu estou negativo no mês. Aparece uma aposta boa. Eu poderia ficar assim. Pô, será que eu mando? Não, hoje em dia não. Está no valor, eu sei. A casca engrossou. E assim, eu não estou falando isso para me achar, não. Estou falando isso porque isso vai acontecer com vocês também, cara. Vocês entendendo que é um processo que vocês passando pelas coisas que vêm superando, entendendo, você vai engrossar a casca, você vai aprender, vai evoluir e vai ficando mais fácil. Entendeu? Qual foi a experiência negativa que você mais teve nas apostas? Que foi um mês ruim? Talvez você não estava tão bem, entregou um resultado negativo para o pessoal. O que você entendeu? Por que foi esse motivo que aconteceu? Cara, eu tive dois meses ruins no ano passado. Dois meses seguidos, março e abril. O que aconteceu foi uma mudança de algoritmo muito brusca que eu não consegui pegar imediatamente. Aconteceu também de começarem a crescer, a crescer muito as consultorias de escanteio e eles começarem a atrapalhar o limite, como eu expliquei mais cedo, né? O canto asiático estava todo mundo entrando e é uma linha que eu sei que não tem valor. E aí eu perdi o limite sempre. Aconteceu de eu ter um mês ruim também e aconteceu da variância. São vários fatores formados. Aí eu tive dois meses ruins, mas sem perguntar se eu me importei com isso. Não me importei. Continuei trabalhando, de boa. Deu prejuízo em março. Beleza. Falei, galera, mudou o algoritmo e tal, estou estudando. Vou ajustar o que tiver que ajustar. Chegou abril. Aconteceu muita loucura em abril também. Prejuízo de novo. Galera, foi mal. Não cobrei os meses seguintes do grupo. Falei, não. Continuou o trabalho, estudando, 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 estudando. E pronto, o negócio voltou. Eu acho muito estranho um cara profissional, um cara com cancha, com experiência, ficar chorando red. Chorar mês ruim, mandar áudio de mês ruim, mandar vídeo com mês ruim, explicando e não sei o que e tal. Falando demais. Cara, mês ruim vai acontecer. Seja por variância, porque acontece mesmo, tem mês que dá tudo errado, independente da análise. Seja por seus erros, que vai acontecer. Pronto. Pra mim é muito simples. Quando eu fiz um mês ruim, eu falei o seguinte, galera, é o seguinte, mês foi ruim, aconteceu loucura, eu vou fazer o seguinte, eu vou rever todas as entradas e vou ajustar o que tiver que ser ajustado. Segue o baile. Exatamente. Eu acredito que essa é a melhor forma de lidar com esse tipo de coisa, porque se você ficar com desculpinha, com chororô, com esse tipo de coisa, você acomoda e acostuma o seguidor, o cara que tá seguindo, a achar que aquilo ali é fora da curva, que é uma coisa que não faz parte do processo, né? Isso é perfeito, cara, eu não tava nem pensando nisso, mas isso aí é perfeito também. Esse discurso de, esse chorar pro Red, cara, galera, ó, tipista que chora muito o Red, pulga atrás da orelha, tá ligado? Tipista que não tem planilha, pulga atrás da orelha. Então, o que é que acontece? Eu concordo com isso, mas não só isso, cara, significa o seguinte, o cara que chora muito pro Red, que fica muito chateado, triste ou puto da vida, comer de Red, significa que tá impactando nele. E não pode impactar, você não pode deixar a aposta entrar... Que ele ficou abalado, que ele pode tiltar a qualquer momento, ou está tiltado. É, exatamente, perfeito. Então, ontem aconteceu isso, por exemplo. Vamos lá, vou tentar resumir. Ontem, a gente ganhou uma aposta de 15 e a Beth resolveu devolver. Não tem como explicar aqui perfeitamente, mas a aposta bateu, etc, tem vídeos e tal. Mandei no grupo, todo mundo foi pro chat e ela devolveu, como gesto de boa vontade. Cara, beleza, vamos pra próxima. Uma aposta que era pra ser ganha, ela devolveu. O que aconteceu foi o seguinte, você vai entender, não sei se é galera. A gente entrou no zoião, só que teve um canto, antes de entrar no zoião, teve um canto. Mas antes de bater o canto, o juiz anulou o escanteio e marcou o pênalti. Entendeu? Só que o estagiário da Beth esqueceu de voltar a linha. Então, a gente entrou no zoião pra sair dois escanteios, só que a linha tava de três, porque ele esqueceu de voltar a linha do canto anulado. Saíram os dois escanteios ao de 15, só que a linha tava errada no jogo. Porque o estagiário, o operador da Beth, esqueceu de voltar a linha. Então, bateu ao de 15, a Beth devolveu por boa vontade, entendeu? Mas tudo bem, acho que eu fiquei puto. Não, vamos pra próxima, cara. Vamos pra próxima. Aí, mandei uma aposta, mandei muito cedo, repasse e repassou, a linha voltou. Enfim, várias apostas aconteceram, coisas inesperadas. Se fosse um cara muito psicológico ruim, ele ia ficar puto. Ia falar no grupo, roubou meu zoião, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu fiquei super tranquilo, mandei uma vida no WhatsApp, no Instagram, explicando isso. Galera, isso faz parte, velho. No longo prazo, vai acontecer de tudo. Vai acontecer sorte. Vai ter aquele jogo que você nem esperava que batesse e vai bater. Vai ter o jogo que tá batido já e vai redar, cara. Isso vai acontecer no longo prazo algumas vezes. Só que assim, no longo prazo, a sorte do jogo que não ia bater e o azar do jogo que tava batido, elas vão se anular. E a diferença vai estar na competência, na técnica, no estudo, entendeu? Na verdade. Então, pra mim é isso aí, velho. Quando tem red, dá as duas uma. Ou foi, faz parte da vida o red, ou eu vou parar, sentar, olhar e reajustar. Uma dica muito boa que eu dou pra galera aqui sempre é o seguinte. Galera, você tá fazendo oposta por conta? Se deu red, a última coisa que tem que fazer a priori é resmungar. Você para, revisa a bet, pensa assim, o que é que eu poderia ter evitado esse red? Depois que você fizer toda a sua revisão, sua análise, você fala assim, não, tava no padrão, tava tudo certo, aí pronto, foi azar, vida que segue, cara. Porque se foi azar, se foi acaso e acontece de um cara perder gol na cara, de um escanteio não sair, as próximas vão dar certo. No longo prazo vai dar certo. Boa, cara, muito bom. E já teve o caso do inverso, de você passar por um mês muito bom, de dava tudo certo, que você fechou com um resultado excelente. Jamais, cara. Assim, é isso. Eu não acho que eu tenho tanto mérito em aposta, porque eu acho que eu tenho uma personalidade muito voltada pra isso. Cara, nunca, nem no meu primeiro mês, eu me emocionei demais. Quando eu ganho muito dinheiro, eu tenho uma alegria de 15 segundos e passa. Pra mim, é irrelevante. Pra mim, é um trabalho, uma coisa bem fixa, tranquila, que eu tô fazendo ali. Ganhei muito? Tá, comemorou, comemorou no grupo com a galera, aquela coisinha. Passou. No mês que eu perdi, em março, eu perdi acho que 30 mil reais. Cara, não fez diferença nenhuma pra mim. Diferença nenhuma. Continuei. Reajustei, parei, sentei, estudei o algoritmo. O que que tá acontecendo aqui? O que é que eu posso fazer pra melhorar? Então, eu nunca me emocionei por um mês muito bom, nem nunca me desesperei por um mês muito ruim, tá ligado? Tchau.